Eis que você colocou o seu dinheiro numa empresa que prometia bons lucros, aí a empresa quebra, perde o seu dinheiro e o dos clientes fica insolvente e agora a empresa quer usar o dinheiro que ainda tem para tentar reerguer a empresa ao invés de pagar os seus clientes. Mas vamos entender melhor. Fala pessoal, meu nome é Irlanda, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, que isso aí vai me ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, milhares de clientes da empresa de criptomoedas Celsius Network estão se unindo em grupos para tentar recuperar os seus ativos. Eles estão lendo sobre leis de falência dos Estados Unidos, traduzindo documentos para quem não fala inglês e tentando batalhar judicialmente com a empresa. Muitos dos quase 2 milhões de clientes da Celsius sofreram com o colapso da plataforma e estão escrevendo cartas para a justiça para tentar recuperar o dinheiro. A empresa entrou com um pedido de falência e disse que pretende usar milhões em dinheiro dos clientes para continuar suas operações durante o processo de reestruturação e só depois retornar os valores aos clientes. Os clientes, no entanto, não querem que a Celsius use os seus fundos para se reestruturar e, ao invés disso, eles querem que a justiça faça com que a Celsius pague os clientes primeiro. Em resumo, a Celsius congelou os fundos dos clientes e quer usá-los para se reestruturar e os clientes então estão tentando congelar os fundos da Celsius na justiça. Rumores da insolvência da empresa começaram a circular em junho desse ano, depois que a empresa foi forçada a congelar saques alegando condições extremas de mercado. A Celsius prometia rendimentos aos clientes que depositavam ativos na sua plataforma e ofereceu programas de empréstimos de criptomoedas. Ela entrou com um pedido de falência em julho após uma batalha de um mês com problemas de insolvência, deixando a empresa com aproximadamente 3 bilhões em passivos. E bom pessoal, normalmente os clientes são tratados como credores sem garantia nos casos de falência, o que torna quase impossível a recuperação dos fundos. E às vezes eles recebem apenas o que sobra depois que as contas prioritárias são liquidadas com advogados da empresa, consultores financeiros, funcionários e alguns fornecedores. Para quem não lembra, a Celsius foi uma das empresas que ficou insolvente nesse bear market juntamente com várias outras que prometiam lucros altos e apostaram o dinheiro dos clientes em outros projetos que acabaram falindo e perdendo o dinheiro desses clientes. E você comenta pra gente o que você acha disso, se você acha que a empresa deve pagar os clientes primeiro e arrumar uma forma de se reerguer depois. Se isso não tem nada a ver, comenta aí que eu quero saber. Muito obrigada por terem assistido, deixa o seu like nesse vídeo e até mais! E aí